No próximo capítulo da novela Mulheres de Areia. Virgílio descreve uma pessoa como cínica. Comenta sobre a discrepância entre a imagem de santa da pessoa na frente do marido, e seu comportamento real. César sugere que, pelas costas, a pessoa volta a ser como sempre foi. Virgílio chama a pessoa de pistoleira de beira de praia e expressa frustração com o comportamento do filho. Virgílio lamenta a situação, sentindo que não merece esse castigo. César acredita que é uma questão de tempo, até que a pessoa seja pronunciada culpada e termine na cadeia. Virgílio concorda, mencionando que pode ser necessário dar a última gota de sangue para isso acontecer. Zé Pedro convida Manoela para acertar algo sério. Manoela comenta sobre a praia cheia. Zé Pedro elogia o prefeito e menciona algo para passos. Manoela fala sobre Reginho e Tônia na água. Zé Pedro diz que deixou Reginho entrar no março. Manoela comenta sobre a água suja. Zé Pedro brinca sobre a língua de Manoela. Virgílio oferece salgadinho a Zé Pedro. Virgílio pede para removerem um espantalho. Manoela protesta contra a remoção. Virgílio insiste em tirar o espantalho. Breno concorda em deixar o espantalho. Manoela questiona a dona Vera sobre o espantalho. Dona Vera não vê problema em manter o espantalho. Manoela agradece sarcasticamente ao prefeito. Manoela decide levar seu espantalho consigo. Virgílio insiste na remoção do espantalho. Manoela se opõe fortemente à remoção. Zé Pedro concorda com Manoela. Manoela desafia Virgílio e leva seu espantalho embora. Zé Pedro elogia a lealdade de Manoela. Virgílio lamenta o fim da sociedade. Manoela joga algo para o grupo. Virgílio agradece a lealdade de Zé Pedro. Virgílio parte para procurar Clarita, mencionando que ela está na igreja. João expressa preocupação com as possíveis consequências da liberação da praia. Clarita concorda, reconhecendo a gravidade da situação. João alerta que as pessoas que aplaudiram hoje podem acusar no futuro. Clarita compartilha sua preocupação com o irmão Breno e pede a João, para descobrir o motivo da renúncia. Ela menciona que tentou falar com Breno, mas ele não diz nada, sugerindo que talvez ele, se abra com o padre. Clarita acredita que algo muito grave, deve estar por trás da renúncia de Breno. João concorda, elogiando a coragem de Breno, e sugerindo que ele não se acovardaria por causa de uma ameaça que não se concretizou. Clarita suspeita que Breno está escondendo algo, ou protegendo alguém, mas não tem certeza do que pode ser. Ambos concordam que deve haver algo muito grave por trás da decisão de Breno. Manoela relata que Zé Pedro jogou o espantalho no chão, mas ela o pegou novamente. Tônia pergunta se Manoela e Zé Pedro brigaram, e Manoela confirma o fim da sociedade. Tônia expressa pena pelo pai de Manoela, chamando-o de ignorante. Manoela afirma que a amizade delas continuará a mesma. Tônia pergunta sobre os planos de Manoela, que decide trabalhar sozinha vendendo maçã do amor. Manoela detalha seus planos de abrir uma barraca com maçã do amor, água de coco, e seu espantalho para dar sorte. Tônia oferece ajuda a Manoela, mencionando que está trabalhando no restaurante nos fins de semana. Manoela menciona que precisa de um alvará para abrir a barraca, e que o doutor Virgílio pode não concedê-lo devido ao espantalho. Tônia sugere que Dinho tenha uma barraca para alugar, e Manoela decide falar com ele para resolver seu problema. Clarita expressa sua preocupação e desaprovação pela liberação das praias. Virgílio defende a decisão e compartilha sua alegria ao ver as pessoas na água. Clarita alega que as pessoas não têm noção do que estão fazendo, responsabilizando Virgílio. Clarita prevê que as mesmas pessoas, que o aplaudem hoje vão cuspir na cara dele amanhã. Virgílio não se deixa aborrecer pelas palavras de Clarita, afirmando que ela não conseguirá abalá-lo hoje. Virgílio menciona ter se livrado do espantalho jogando de cima da barraca. Clarita acha bobagem o medo de Virgílio em relação ao espantalho, chamando-o de um boneco de palha. Virgílio, por sua vez, vê o espantalho como algo mais, representando para ele a morte. Malu conversa com Alaor sobre um show de japonesas no aniversário de Arlete. Alaor alerta sobre a possível desaprovação do doutor Virgílio, dono da casa onde será o evento. Malu justifica que Arlete adora coisas japonesas, e que a mãe está bancando o evento. Alaor sugere que Malu pergunte a Virgílio antes de organizar o evento em sua casa. Malu se recusa a perguntar a Virgílio, e diz que não vai mudar os planos. Alaor tenta mudar de assunto, sugerindo que falem sobre eles dois. Alaor questiona se Malu está pensando em anular o casamento. Malu inicialmente nega a possibilidade de anulação, mas Alaor pressiona para repetir, e eles riem juntos. Malu finalmente admite que não há mais anulação de casamento. Arlete é surpreendida por Sampaio, que entrega um presente de parabéns. Sampaio destaca a lembrancinha no meio das flores, e a entrega pessoalmente. Arlete agradece, e Sampaio diz que é, para marcar suas horas felizes. Conversa entre Clarita, Ruth e Arlete sobre o presente de Sampaio. Virgílio expressa sua versão a Malu e avisa Ruth para não se meter com Zé Luiz. Virgílio alerta Ruth sobre César, indicando que ele é capaz de reações violentas. Ruth pede para Virgílio deixá-la em paz, e ele a chama de cara de pau. Ruth cumprimenta Tanaka e pede, para ele colocar as coisas na mesa. Diva ajuda Tanaka enquanto Ruth conversa com ele. Zé Luiz procura por Raquel, e a chama para conversar. Zé Luiz diz a Ruth que não dormiu, e que algo incomodou. Ruth pergunta sobre o que Zé Luiz está falando. Zé Luiz insinua que eles terão uma conversa séria no sábado e pede para Ruth não faltar. Ruth questiona se Zé Luiz, está bêbado e não entende suas acusações. Zé Luiz afirma que Ruth terá que explicar tudo direitinho, caso contrário, ele não responde por suas ações. Ruth cumprimenta Clarita. Clarita pergunta sobre a comida e cumprimenta Tanaka. Ruth menciona que a comida está chegando, e comenta sobre Zé Luiz ter falado algumas bobagens, e que o doutor Virgílio também fez algumas indiretas. Clarita pergunta sobre o encontro marcado por Zé Luiz e Ruth explica que ele quer, se encontrar no sábado, mas não especificou o motivo. Ruth expressa dúvidas sobre ter participado da festa. Clarita encoraja Ruth a ter participado e elogia a decoração da mesa. Diva pergunta se a mesa, está do jeito que Clarita queria. Clarita elogia a mesa e pergunta se haverá tempura, recebendo a confirmação de Tanaka. Diversas vozes falando ao fundo. Zé Luiz chama a atenção de alguém. Carola pergunta se Clarita gostou, e ela confirma. Clarita pergunta a Tanaka se está tudo bem. Barlete convida alguém para ver a mesa. César nota algo estranho em Zé Luiz e comenta. Carola insiste para que Zé Luiz prove um prato, mas ele recusa. Selina elogia a festa. Malu menciona que seu pai não gosta desse tipo de festa. A Laor revela que não se sente bem na casa. Juju elogia a ideia de Clarita preparar o jantar para Arlete. Marcos e Malu discutem sobre um assunto desconfortável. Ruth tenta acalmar Malu e sugere, que Marcos está fazendo isso para chamar atenção. Marcos entrega uma escritura a Laor. A Laor pergunta sobre a escritura, e se eles vão morá-la. Marcos confirma que a fazenda será a deles, como combinado com Malu. A Laor expressa surpresa e diz que não sabia de nada. Marcos fica chateado por Malu não ter contado antes. Marcos menciona que Malu estava guardando o segredo para contar no cartório. Clarita oferece um prato oriental chamado Dobin Moussi. Jacomini pergunta se é Dobin Moussi, e Clarita confirma. Juju elogia, dizendo que é maravilhoso e divino. Clarita decide levar para Celina, que adorou a comida. Clarita comenta que Arlete sabe tudo sobre o Oriente. Ruth aceita experimentar o Dobin Moussi. Clarita diz que vai deixar o prato e pergunta se Raquel também quer. Virgílio questiona a presença de Duarte na casa. Duarte explica que é o motorista da família do Dr. Sampaio. Virgílio reclama que Duarte não é mais, seu motorista e não deveria estar na casa. Duarte responde que não é mais empregado de Virgílio. Virgílio sugere que Dr. Sampaio ensine seu motorista se portar de maneira mais social. Dr. Sampaio defende Duarte, dizendo que é importante respeitar, e que ninguém é dono do mundo. Virgílio resmunga, mas Dr. Sampaio permite que Duarte vá embora com o carro. A Laor questiona Marcos sobre quanto tempo Malu sabe sobre a situação. Marcos menciona que Malu sabia desde a morte de Wanderley, mas ela adiou a resolução devido a outros problemas. A Laor comenta sobre a escritura da fazenda estar em seu nome, e o casamento ter sido anulado. Marcos critica Malu por quebrar o acordo de anulação de casamento devido à escritura. A Laor expressa sua decepção e frustração, chamando-se de palhaço por ter acreditado nela. A cena muda para a chegada das japonesas, e a entrega de um presente para Arlete. Durante a festa, a Laor confronta Malu sobre a situação da escritura, acusando-a de mentir, e manipular. A discussão entre a Laor e Malu se intensifica, com a Laor expressando mágoa e decepção em relação a Malu. A Laor declara que a fazenda é de Malu, mas ele não quer mais vê-la. A cena termina com uma troca de insultos entre a Laor e Malu. Virgílio questiona Malu sobre sua presença no local. Critica a ideia de Malu, e a festa oriental que ela armou. Ridiculariza as ideias de Malu, insinuando que ela sempre tem ideias ruins. Revela que Clarita, a filha de Virgílio, está embriagada. Virgílio continua a criticar a festa, e a chamar a ideia de ridícula. Clarita defende a festa, explicando que foi feita para Arlete. Virgílio resmunda e decide sair. Clarita tenta consolar Malu, que está visivelmente abalada. Malu desabafa sobre o comportamento do cowboy. Clarita tenta acalmar Malu, e a convida para conversar no quarto. Um impacto na mesa é mencionado, e Clarita decide afastar Malu, para que o cowboy não a veja chorando. Clarita convida Malu a se retirar para o quarto. Clarita aconselha Malu a falar a verdade para a Laor. Clarita destaca a complexidade emocional envolvida na situação planejada por Malu. Malu defende suas ações, ressaltando a intensidade do momento compartilhado com a Laor. Clarita encoraja Malu a abrir seu coração para a Laor quando voltarem para casa. Malu relata sua tentativa de falar com a Laor, mas ele não permitiu. Clarita sugere que Malu tenha uma conversa séria com a Laor no dia seguinte e expresse seu amor. Malu hesita em seguir o conselho da mãe, resistindo a se humilhar diante de a Laor. Clarita questiona se Malu realmente ama a Laor, e Malu responde de maneira evasiva. Clarita defende as qualidades de a Laor e destaca seu amor por Malu. Clarita insta Malu a considerar, se realmente ama a Laor, independentemente das aparências. Malu expressa descontentamento com a Laor e afirma, que o amor deles acabou. Clarita pede a Malu, que volte para continuar a conversa, mas Malu se mostra decidida, a não seguir em frente com o relacionamento. Clarita tenta persuadir Malu a reconsiderar suas decisões. Virgílio repreende a Laor por seu comportamento inadequado durante o evento. A Laor se desculpa, expressando que não pretendia ofender a elite. Virgílio menospreza a Laor, chamando de Zé Ninguém, e enfatizando sua posição na família. A Laor destaca a autenticidade, e a sinceridade de ser quem é. Virgílio exige que a Laor se comporte com classe enquanto estiver na família. A Laor responde de maneira descontraída, indicando que sua integridade não será comprometida. Carola convida a Laor para ir ao jardim, e Virgílio sugere que ele seja levado para fora, pois pode querer dançar com as orientais. A Laor brinca sobre Virgílio tomar um gole e sugere que bebam juntos. Virgílio resiste à ideia de beber com a Laor, culpando por seu castigo. Tarlete pede para César deixá-la em paz, afirmando que ele a perseguiu a noite inteira. César expressa que só quer uma resposta. Tarlete responde que já deu sua resposta, que é não. César sugere que a recusa de Arlete está relacionada a Sampaio. Tarlete explica que é por causa de César, pois não pode, se casar com alguém em quem não confia. César nega as acusações envolvendo Ruth, afirmando que é uma invenção do Debbie mental, e que nunca teve nada com ela. Tarlete suspira diante da situação. César pede a Arlete para escutá-lo, e chama para perto. Floriano avisa da Lua que está ficando tarde, e que o pessoal em sua casa deve estar preocupado. Ponho sugere que Floriano ligue para casa amanhã, para saber se há alguma novidade sobre Marcos. Tonho menciona que Periquitinho disse, que ele será feliz com Ruth. Isaura decide dormir, e Floriano tenta tranquilizar, afirmando que Marcos não está doente. Ponho pondera que nunca se sabe, e Floriano continua com suas tarefas, como calcular os olos para entregar a Marcos. Silêncio se estabelece, e Tonho decide não ir para casa sozinho. Floriano concorda em levar Tonho para casa, e Tonho comenta sobre Chico Belo falando sobre duas almas penadas. Tonho se despede de Floriano e agradece. Donato encontra Tonho e comenta sobre o medo dele de andar sozinho, referindo-se à alma de Ruth. Ponho menciona também o aviso de Chico Belo sobre duas almas rondando a praia para assustar as pessoas. Donato desconsidera a ideia de assombração, e Tonho sugere que se a alma de Wanderlei aparecer, será para assustar Donato. Donato afirma não ter medo de assombração, e Tonho menciona que a alma de Wanderlei voltará para se vingar, pois Donato matou. Glorinha grita para que Donato não coloque a mão em Tonho, e Donato ordena que Tonho fuja. Tonho continua a ameaçar Donato, dizendo que a alma de Wanderlei, voltará para puxar a perna dele à noite. Isaura chama por Ruth e Raquel. Floriano tenta acalmar Isaura, virando-a de lado, para que passe o pesadelo. Isaura fala sobre Raquel sendo morta por o da lua. Floriano tenta convencer Isaura, de que foi apenas um pesadelo, e que Raquel está morta. Isaura insiste que Raquel está viva. Floriano tenta acalmar Isaura, virando-a de lado, para que passe o pesadelo. Se inscreva no canal.